É o DJ Binão, tá? Tem que respeitar Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança, o negócio agora é assim, ó E ela vem toda perversa, com maldade pra dar pereca Acha que só porque eu sou no vivo, vai tirar a vontade da minha pereca Mas o resumo é sempre assim, a gente se afasta e esquece de mim Uma vida inteira você implorando, chorando, pedindo pra volta pra mim Uma vida inteira você implorando, chorando, pedindo pra volta pra mim Uma vida inteira você implorando, chorando, pedindo pra volta pra mim Uma vida inteira você implorando, chorando, pedindo pra volta pra mim E a coringa dos fluxo? Ah, tem, 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 tem que respeitar